Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui o professor André Pucciarelli novamente e como eu prometi na aula aqui sobre métodos de diferenças finitas eu quero resolver esse exercício aqui com vocês se você está aqui pelo Youtube e você chegou diretamente nessa aula aqui todos os links com relação a condução em uma dimensão e também a aula de métodos de diferenças finitas vão estar aqui na descrição também então eu espero que se você não tenha entendido alguma coisa pode olhar aqui no link que você vai ter a aula aqui, certo? e também se você quiser saber outros assuntos dessa aula aqui eu quero que você também olhe os links anteriores que eu vou ter conceito sobre difusividade térmica eu tenho conceito sobre resistência térmica e a parte de condução inicial também então é muito legal para vocês entenderem como a gente chegou até aqui se você não quiser, vamos só acompanhar esse exercício aqui que vai ser muito interessante para a gente determinar a partir dessa situação aqui de condição de contorno como que nós chegamos nessa equação aqui então como que a gente faz? então vamos considerar um caso aqui em que nós não temos geração de calor e esse caso aqui nós não vamos ter nenhuma variação com o tempo então nós temos um caso aqui de regime permanente então está aqui a nossa situação nós temos o nosso Δx, Δy nós temos as temperaturas aqui em volta dele tem M mais 1, N mais 1, M mais 1 e o N menos 1 também e eu tenho o valor do coeficiente de transferência de calor e tenho também o valor da temperatura ambiente que é essa temperatura infinita aqui também então digamos que todos esses valores nós temos nós vamos ter aqui os 4 calores de condução então eu vou ter condução vindo de todos os pontos aqui que eu estou mostrando na flecha e nós vamos ter também duas áreas de convecção então nós vamos ter convecção acontecendo nessa área aqui que está aberta para a atmosfera e essa área aqui que está aberta para a atmosfera então a gente considera que a peça está andando para dentro aqui ela está continuando para dentro e nós temos somente essa área aqui aberta para a atmosfera então isso é muito importante para a gente a hora que nós vamos chegar naquelas equações finais então vamos lembrar lá nós temos então que pelo balanço de energia nós vamos ter que a energia que entra aqui nesse ponto mais a energia gerada vai ser igual a zero lembrando que as energias de condução elas vão ser todas entrando nesse ponto independente da temperatura que nós tenhamos aqui mesmo que a temperatura desse ponto M mais 1 seja maior, menor do que a temperatura MN a gente vai considerar que toda a energia está entrando nesse ponto todas elas vão entrar com valor positivo inclusive a energia por convecção então como nós falamos nós não vamos ter geração de calor então a gente vai eliminar a energia gerada então a gente só vai ter as energias que entram aqui nesse ponto por condução e por convecção aqui como a gente falou nós temos 4 áreas de condução e 2 áreas de convecção então a nossa equação aqui de entrada vai ser todas essas energias aqui nós temos as 4 energias de condução que nós já falamos aqui desses 4 pontos e essas 2 aqui de convecção que são nessas 2 áreas acontecendo aqui então vamos mostrar aqui quais são esses calores e como que a gente vai determinar eles então a gente vai utilizar também o conceito de derivadas para os casos de condução então nós temos aqui que o Q1 que nós estamos considerando aqui a energia que entra por condução aqui do ponto M mais 1N até a temperatura, até o ponto MN então vamos dar uma olhada aqui como que ficou essa equação então nós temos o K não vamos falar disso aqui primeiro vamos passar para cá então pela definição de derivada a gente tem que o Tm mais 1N menos o TmN dividido por Δx então essa distância aqui vai ser Δx ela é dada aqui pela variação da temperatura na direção x essa área aqui por que ela está dividida por 2 aqui? porque nós consideramos que o Δy ele é todo esse tamanho aqui ele é todo esse tamanho então se nós temos metade dessa área acontecendo aqui então a gente considera que o Δy é dividido por 2 porque como a gente vê a região pontilhada aqui ela está dividida nessa região aqui da troca de calor desse ponto para esse ponto aqui por isso que esse Δy vai ser dividido por 2 isso é muito importante também e isso vai acontecer em um outro ponto também só que isso a gente vai falar depois então vamos ver aqui o Q2 o Q2 ele está falando da variação da temperatura da troca de calor que vai acontecer entre esse ponto aqui o ponto à esquerda e o ponto MN então vamos lá vai ser a condutividade térmica vezes o Δy vezes 1 aqui ele não está dividido por 2 porque a área de troca de calor dele vai ser essa área total aqui ela não está cortada como está mostrado aqui essa área total então esse ponto aqui vai ser o Δy vezes 1 e aqui o Q3 vamos lá o Q3 ele vai ser a variação a troca de calor entre esse ponto aqui o MN mais 1 e o MN então vamos lá vai ser o K vezes o Δx porque é Δx? porque é essa distância é essa área aqui então é o Δx vezes o 1 então por essa área aqui ela não está cortada então a gente não vai fazer dividido por 2 vezes a temperatura do ponto menos a temperatura MN dividido pelo Δy porque essa distância aqui ela é Δy e agora o Q4 o Q4 ele também vai ter aquela situação que nós temos a condução acontecendo entre esse ponto aqui de baixo e o ponto MN só que aqui a área vai ser também dividida por 2 porque essa distância aqui ela é o Δx dividido por 2 então a condução vai acontecer só nessa área aqui a condução vai passar só por essa área então por isso que é o Δx dividido por 2 vezes o 1 como a gente já falou vezes claro a diferença de temperaturas entre os dois pontos dividido pelo Δy que é essa distância entre os dois pontos isso a gente já falou está lá na nossa aula na nossa aula do método de diferenças finitas aqui e agora vem o diferencial as duas áreas de convecção então o Q5 a gente vai considerar essa área aqui de convecção então a gente vai considerar essa área aqui então como a gente já mostrou aqui para vocês eu corrigi aqui eu tinha colocado o K então como a gente sabe a troca de calor por convecção ela é dada pelo coeficiente de transferência de calor H que nós temos e essa área vezes essa área aqui quanto que é o valor dessa área? vai ser o Δx só que dividido por 2 porque a gente sabe que o Δx é esse tamanho total então esse tamanho aqui vai ser Δx dividido por 2 vezes o 1 claro que a gente já falou vezes a diferença de temperaturas então vai ser a temperatura do ambiente menos a temperatura do ponto MN certo? então e o Q6 vai ser agora a troca de calor que acontece aqui nessa região aqui nessa área aqui que nós temos e como nós determinamos essa troca de calor? da mesma forma que ali em cima só que em vez de Δx nós vamos utilizar o Δy aqui porque é essa área que eu estou mostrando aqui no mouse para vocês e como que nós vamos determinar aqui? nós vamos falar que o Δx ele é igual ao Δy porque como eu falei lá na aula para vocês o tamanho de Δx e Δy a gente que determina um Δx maior vai ter ou vai dar uma resposta um pouco mais grosseira um Δx menor vai dar uma resposta muito mais muito mais refinada muito mais confiável então a gente vai considerar que o Δx e o Δy eles vão ter o mesmo valor então a gente vai poder cortar eles aqui porque eu tenho o Δy aqui e o Δx aqui eu vou cortar todos eles aqui então todos eles podem ser cortados eu estou mostrando aqui para vocês então eu corto aqui, corto aqui, corto aqui certo? então vai facilitar muito para a gente e lembrando a gente vai considerar aqui só os calores de entrada então vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3, Q4, Q5, Q6 nós não temos energia gerada então nós não vamos ter aquele termo de geração de energia aqui então o que nós vamos fazer? nós vamos somar todos esses calores tudo isso aqui dentro e nós vamos rearranjar essa equação e nós vamos chegar nessa equação aqui como eu já mostrei para vocês lá na aula então o que a gente fez? nós pegamos todos os calores que entram aqui nesse ponto MN nós consideramos a área certinho então quando a área for dividida por 2 nós vamos considerar quando a área não for dividida por 2 nós vamos considerar também nós vamos considerar aqui as duas convecções então isso é muito importante também então nós consideramos que vai ser uma convecção nessa área aqui e nessa outra área e nós vamos ter as trocas de calores acontecendo aqui por condução entre os outros 4 pontos também espero que vocês tenham entendido se vocês não entenderam como chegar nessa equação direto aqui jogando todos os calores dentro da equação lá é só rearranjar que a resposta vai estar certa de qualquer jeito essa resposta aqui é uma das formas de rearranjar que eu mostrei para vocês só que se vocês quiserem pular uma parte aqui e deixar ela mais aberta não tem problema a relação entre as temperaturas e o coeficiente de transferência de calor e o Δx vai ser dada dessa forma aqui beleza? então se você não assistiu ainda a nossa aula sobre métodos de difusividade térmica não perca a oportunidade e assista lá e todos os outros conteúdos vão estar aqui na descrição também qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu respondo todos grande abraço tchau tchau